aí vem a pergunta o senhor acha que o presidente sanciona ou vê? essa pergunta até boba, é uma pergunta cretina da minha parte aqui, não devia nem ter feito essa pergunta, mas vai lá deputado o que o senhor acha dessa estupidez que eu acabo de falar o senhor acha que ele vai se sancionar? eu acho que ele vai se sancionar mas por razões mais políticas do que jurídicas claro você é um homem de pouca fé você tem alguma dúvida? eu sou de pouca fé mesmo, porque eu sou ateu agora, esse pessoal lá no congresso ele tem muita fé, pelo amor de Deus ele precisa ter fé demais pra poder conferir esse privilégio um bilhão de reais, não é pouca coisa não o que me surpreende é o silêncio com o qual isso foi deliberado porque eu acho que, por exemplo, a mídia mesmo cochilou porque eu não vi nenhuma matéria alertando pra isso estar agendado eu acho que os partidos vacilaram também teve algum cochilo geral lá e aí a boiada do nosso amigo lá, né do meio ambiente passa a boiada, né a Gina parece ter pergunta, hein eu tenho, mas se vocês quiserem continuar com o tema eu faço depois porque eu queria entender melhor pode mudar, Gina eu queria entender melhor essa questão do julgamento em, sabe, a condenação já na segunda instância e também eu não consigo entender porque não potenciar as estruturas judiciais no Brasil em vez de querer já julgar o sujeito e ou seja provavelmente vai ter mais gente na prisão já é uma outra questão estrutural as prisões brasileiras estão lotadas isso daí daria mais gente ainda ou seja, eu não consigo entender esse princípio da justiça perdão esse princípio da justiça Esse argumento é muito respeitável foi considerado por mim no relatório mas eu ainda não me convenci de que haverá uma explosão do sistema penitenciário em virtude da PEC porque hoje o recurso mais o único recurso utilizado pelos mais vulneráveis para mudar as decisões dos tribunais locais na verdade não é um recurso é uma ação chamada habeas corpus e o habeas corpus na PEC ele fica inalterado quer dizer ele pode ser utilizado sim a qualquer momento desde que evidentemente o cidadão se sinta prejudicado então o que está hoje ocorrendo que evita esta explosão vai continuar ocorrendo com a PEC a mudança da PEC é a seguinte é que ela vai antecipar o trânsito julgado para logo depois da segunda instância permitindo que as decisões dos tribunais locais comecem a valer na prática não é recurso especial recurso extraordinário para o STJ e STF continuarão inalterados eu não estou suprimindo como a PEC propõe a PEC propõe substituir por duas ações autônomas eu estou mantendo e se a parte que se julgar prejudicada entender que foi injustamente condenada pode além de se utilizar do habeas corpus com pedido liminar pode se utilizar do recurso especial e o relator suspende a execução da pena então não altera sabe esse foi o motivo pelo qual eu entendi que algumas alterações da PEC eram procedentes como incorporei no relatório que eu vou eu vou colocar no sistema dentro de meia hora viu Fábio tá bom dentro de meia hora a gente volta aqui para dar então Fábio deputado explica por favor um pouquinho melhor isso aí que eu estou entendendo que não está alterando nada então por que eu estou fazendo esse esforço desse tamanho quer dizer eu posso não ter a prisão após a segunda instância ela não é ela não é impositiva após a condenação a segunda instância eu posso ter um HC e posso ter um recurso a um tribunal superior exato pode exatamente agora muitos não entram com o HC e preferem manejar o recurso especial recurso extraordinário e só com a interposição desse recurso já suspende a execução então vai retardando de forma indefinida a prestação judicial se ele impetrar um habeas corpus com um pedido de liminar e o relator do STJ fala não ele tem razão sim que essa decisão do tribunal de justiça ela afronta uma jurisprudência nossa ele suspende imediatamente a execução portanto eu fui muito escrupuloso na questão penal eu fui muito escrupuloso na questão penal justamente para não permitir que esta preocupação que a Gila explicitou se concretizasse com o aumento desmesurado de vulneráveis como condenados à prisão não isso não vai ocorrer necessariamente porque a Defensoria Pública hoje é que mais reforma as decisões e ela se utiliza do habeas corpus que não vai ser modificado na PEC que não que não